Olá a todos, sou Thiago de Aragão, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre as últimas conversas que eu tive com o mercado financeiro em Nova York e de outros lugares do mundo também e os itens de principal preocupações que surgiram nessas conversas, principalmente em relação à China. Então tem dois pontos de grande importância que eu gostaria de tratar com vocês hoje. Primeiro, as incursões aéreas da China em relação à Taiwan foram as maiores na história recente e isso gerou uma grande preocupação em vários países do mundo e naturalmente em cima de todo mundo de Taiwan. Isso foi algo que foi questionado e mencionado muito nessas conversas com o mercado financeiro porque eles sabem que ali é um epicentro de vários itens de suma importância que acabam afetando toda a cadeia global. Seja o esforço que a China teria que dar em relação à Taiwan para poder mobilizar todo esse tipo de ação, seja pelo esforço ou atenção que os Estados Unidos teria que dar a história para poder ajudar a conter com o risco de isso virar uma situação ainda maior e também Taiwan por ser casa de 60% da produção global de chips semicondutores. Agora, não é o fato de ter tido uma incursão aérea chinesa que quer dizer que uma invasão é iminente. A China não tem nenhuma experiência na história recente desse tipo de invasão, nunca realizou uma invasão anfíbia. Taiwan não é também uma ilha totalmente despreparada e os Estados Unidos continuam argumentando e inflando as condições na região por meio do álcool e do quadro e da sua própria marinha para tentar impedir que isso chegue a acontecer. Agora, logo após essa ação aérea da China em cima da ilha de Taiwan, o presidente taiwanês disse que em poucos anos a China tem condições de tomar a ilha com o mínimo de casualidades do seu lado. Então, ele clamou por mais ajuda para que alguns países venham a observar Taiwan dentro da desproporcionalidade militar que hoje a ilha se encontra em relação à China. Isso, basicamente, apesar de não ter sido direto, foi uma mensagem aos Estados Unidos e uma mensagem também ao Reino Unido e a outros países da região de que ele vê que hoje não existe nenhuma condição firme para que a ilha se defenda. Isso foi um dos grandes temas que eu conversei nessa semana com pessoas de governos de vários países e do mercado financeiro por conta de como que isso pode gerar um efeito dominó na cadeia global de suprimentos em várias áreas, seja de chips, seja energética, seja de minério de ferro, seja em qualquer outra área. Então, isso acaba tendo uma importância muito grande, porque cada gesto da China em relação à Taiwan vai ser interpretado com todas as variações e possibilidades que podem gerar. Segundo, é que a América Latina, dentro desse contexto do Mar do Sul da China, ela ganha uma importância ainda maior para a China. Por quê? Porque a América Latina, ela é a principal fonte de fornecimento de commodities para a China e que isso acaba, não a principal, mas uma das principais em determinadas áreas e isso que abasteceria todo esse esforço da China em relação à Taiwan. Nessas conversas com vários diplomatas que serviram nos últimos anos ou que continuam servindo na China, eles deixam claro que Taiwan é um ponto de honra para o governo de Xi Jinping e que, à medida que o tempo vai passando, ele sente cada vez mais pressão interna por cima daquilo que ele prometeu, que seria o retorno de Taiwan à China. Isso aumenta as tensões e isso coloca um peso cada vez maior na interdependência em relação aos commodities da América Latina. Agora, à medida que a América Latina vai ganhando de importância por conta dos suprimentos e das necessidades de exportações para a China, a China passa a ter preocupações mais específicas também em relação à América Latina. Eu vou falar um pouco das preocupações dessa semana que acabaram refletindo nas bolsas e refletindo também em determinadas áreas e determinados monitoramentos de commodities. A China está estabelecendo um grupo para analisar de uma forma mais próxima, que envolve muitas empresas privadas, muitos representantes de bancos de províncias e naturalmente também governos, para monitorar o desenrolar da construção da constituição chilena por meio da nova constituinte que foi formada, vocês devem saber isso, e como que isso deve afetar o processo regulatório na exploração de cobre e de lítio ao longo dos próximos dois anos. Por que isso? Porque os próximos dois anos serão absolutamente críticos na construção de uma capacidade militar tecnológica que em tese seria voltada para o projeto de Taiwan por parte de Xi Jinping. Então, o Chile tem um papel primordial dentro dessa estratégia por conta do que o Chile consegue oferecer em termos de commodities, principalmente cobre e lítio também. Agora, a questão da constituição chilena que está sendo desenhada, ela acaba trazendo um fator de incerteza muito grande para vários países, vários investidores, mas principalmente também para a China, que ela já via uma lógica montada dentro do Chile, baseada na constituição anterior, e que isso provavelmente necessitaria uma mudança muito grande e poderia dificultar ou encarecer mais o acesso a determinados produtos. O segundo ponto também de preocupação que esse mesmo grupo que foi montado para monitorar o desempenho e o avanço da constituição chilena, eles também observam o Peru, por razões similares, por conta da exploração de cobre também e em menor escala na questão pesqueira também. Então, o objetivo é entender qual que vai ser a lógica do governo de Pedro Castilho e como que a China pode se inserir dentro dessa lógica. Qual que é o principal medo? O principal medo seria o processo de nacionalização, que o que Pedro Castilho falou um pouco durante as campanhas no Peru, antes dele se tornar presidente, e que isso seria um problema grande para a China, que cada vez mais investe em empresas que estão localizadas no Peru minerando. Então, o processo de nacionalização, enquanto existir, na percepção do investidor e também do governo chinês, a presença do ministro da Economia, Pedro Frank, isso diminuiria muito o risco de nacionalização no Peru dessas minas. E as minas peruanas, elas são de extrema importância, porque elas acabam também abastecendo toda um foco muito importante do desenvolvimento econômico e militar chinês, e por isso o investimento no Peru é muito grande. Em terceiro, um ponto também de observação e monitoramento central e preocupante para os chineses na América do Sul, é a mina de, a região de Hombre Muerto, no Noroeste, se eu não estou equivocado, o mapinha vai mostrar para vocês, da Argentina. Por quê? Porque lá existe a maior reserva global de lítio, e lítio é de suma importância para a fabricação de baterias, entre outras coisas, que no fim acabam sendo vinculados a quase tudo que estão de modernidade tecnológica, tanto na área de energia eólica, painel solar, turbinas, computação quântica, inteligência artificial, etc. Então o lítio é absolutamente crítico, a Argentina é a casa da maior reserva de lítio, e a China, obviamente, já sabe que tem uma relação mais do que especial com a Argentina, com acesso privilegiado a diversas áreas do governo, tanto que montaram a base de observação espacial, estão agora negociando uma venda subsidiada de caças, de um esquadrão de 12 caças para a Força Aérea Argentina, e o objetivo master em cima de tudo isso são as minas de lítio que tem no país, e como que isso pode ser otimizado ao longo dos próximos anos para abastecer a economia chinesa e todo o esforço de desenvolvimento em áreas tecnológicas que precisam de lítio. Então, é muito importante para quem observa, assim como eu percebo em quem observa no mercado financeiro, mas também em outras áreas da diplomacia, a correlação entre o que está acontecendo em termos da estratégia chinesa no mar do sul da China, na região do Índico também, com o local onde eles se abastecem daquelas necessidades práticas e minerais para manter os objetivos no mar do sul da China, e esse local ele é, não exclusivamente, a América Latina, África também é importante, Oriente Médio, mas a América Latina tem uma importância muito grande sim, isso é algo que vale a pena ficar de olho. Bom, falei demais, vou deixar nosso episódio por aqui, mandem comentários, perguntas, sempre com muita elegância, muito obrigado a todos pela participação, um abraço.